Olá, hoje a gente traz para você o TVT especial Oscar 2024, um programa focado exclusivamente nos filmes indicados ao Oscar 2024. E como os filmes variam de Barbie a Oppenheimer, obras com propostas completamente diferentes, nós vamos contar com a ajuda preciosa do consagrado crítico de cinema, Luiz Zanin. Tudo bem, Zanin? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada pela presença. E a gente vai contar também com a participação da atriz e diretora de teatro, Yara de Novaes, que recebeu muitos elogios dos críticos de cinema dos Estados Unidos, em janeiro agora, no Festival de Sundance, por causa da sua performance como protagonista do filme Malu, do diretor Pedro Freire. Bem-vinda, Yara. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês dois, falando do Oscar. Super prazer. Vamos direto ao assunto? A gente vai abrir com a película que teve o maior número de indicações, que é Oppenheimer. O filme conta em detalhes a trajetória do cientista que criou a primeira bomba atômica, responsável por centenas de milhares de mortes no Japão, em agosto de 1945. Me diz, Zanin, Oppenheimer merece mesmo todas essas três indicações que recebeu? Ah, eu acho que merece. Eu acho que é um filme, assim, bem consistente. Eu fiquei muito bem impressionado com o filme. Ele é super bem dirigido, super bem interpretado. Ele trata de um tema que é um tema complicado, que é um dilema moral, como se cientista, gente dedicada à ciência, pode empregar o seu saber na construção de uma arma de destruição em massa. E ele faz essa discussão através de uma técnica muito sofisticada e muito elaborada, que justifica também a indicação dele para vários prêmios técnicos. Sim, será que a gente pode dizer que é favorito a ganhar melhor filme? Eu acho que sim, nesse caso. Nem sempre um grande número de indicações se traduz num número grande também de premiações. Já houve filmes que foram indicados a um monte de prêmios e acabaram não convertendo quase nenhum, às vezes nenhum. Mas acho que nesse ano não é o caso. Eu acho que esse filme chega com esse número de indicações e com muita possibilidade de converter várias delas, inclusive as principais, em prêmios efetivamente. Perfeito. E são três horas de filme com diálogos densos que você não pode perder o fato de um minuto, né? É, maravilhoso. E muito popular também, né? Ele foi lançado naquele fenômeno, né? Ele e Barbe, né? Ele e Barbe, né? Ele e Barbe, né? Lembra disso? Uma loucura. Teve até um trocadilho, né? Barbe Heimer. É, Barbe Heimer. Barbe Heimer, que foi um lançamento conjunto mesmo de filmes totalmente díspares assim. E ele até me surpreendeu, esse sucesso público mundial dele, porque ele é um filme muito complexo. Eu já vi duas vezes esse filme e li o livro no qual ele se baseou. É uma trama muito complicada, com muitos personagens. Então, é um filme assim, que não é um filme de digestão fácil para o público. Não, mas popular. Foi super popular. Muito legal. Exatamente. Vamos falar agora de um filme um tanto quanto mágico, Pobres Criaturas, que é o filme do diretor grego Yorgos Lantimos, que é assim, uma loucura, ou sei lá que palavra dizer. É um filme transgressor, que vai além do imaginário. E a atriz Emma Stone assume maravilhosamente uma personagem meio surreal. Ela é uma espécie de Frank Stein, que voltou da morte pelas mãos do brilhante cirurgião, interpretado por William Dafoe, que no caso traz o rosto recortado por cicatrizes. A personagem de Emma Stone é desprovida de preconceitos e traz à flor da pele sentimentos e vontades para lá de humanas. A maneira como a atriz, personagem, se entrega ao sexo é de balançar os conhecidos pudores de Hollywood. Um dos pares da personagem de Emma Stone é o ator Mark Ruffalo, que está brilhante também no papel do Bon Vivant, que adora tirar proveito de mocinhas. Zanin, particularmente eu estou apostando na Emma Stone como melhor atriz. Mas também fico pensando se uma obra tão cheia de pudores e tão sem rédeas, será que tem chance no Oscar para os padrões hollywoodianos? Olha, talvez a Emma Stone seja mesmo a dona da melhor interpretação, mais corajosa, mais ousada, mais intensa. Ela vai ter um páreo duro pela frente, que é a Lily Gladstone, do filme do Martin Scorsese, e que era tida até há pouco tempo como favorita. Eu acho que as duas vão disputar esse prêmio com interpretações opostas, que a da Lily é super cool, super discreta, minimalista mesmo. E a Emma é aquela explosão. Seria legal você, como atriz, falar isso aí. Ai, Yara, me fala. Eu apaixonei pelo trabalho dela. Eu acho que tem uma coisa muito bacana, porque ela é produtora também. Então, ela tem uma autoria geral sobre o filme e sobre a própria atuação dela. Eu nem entendo por que tem essa polêmica toda com as cenas de sexo, são cenas muito livres. Eu não entendo, porque, ao mesmo tempo que as pessoas expõem as crianças a cenas horríveis de violência, de repente, porque tem luz e muita sexualidade, de repente, isso não pode acontecer. E eu acho que ela fez muito bem. A personagem exigia isso e ela foi fundo na personagem, com muita coragem. E a produtora, né? E um trabalho de corpo, né? Incrível. A gente tinha comentado, você estava falando daquela dança. Aquela dança linda, né? Linda. É incrível. E ela com muita química, né? Com o Mark Ruffalo, né? É demais. Que também está fazendo maravilhosamente bem o filme, né, Zanin? É, está muito bom também. Agora, essa tua observação, por que que levanta tanta polêmica, acho que é um filme que tem essa qualidade de ir na contramão de uma certa tendência moralizante da nossa época, meio pudica, assim. A gente está, culturalmente, enveredando por um caminho meio assim, tentando culpabilizar o sexo, sabe? A sensualidade, tudo já levanta problemas, já pessoas ficam ofendidas. E eu não sinto que ela está objetificada no filme, você sente? Eu não sinto isso. Não, de maneira nenhuma. De jeito nenhum, porque, na verdade, ela é a potência maior, assim, libidinosa do filme. E como ela quis fazer aquilo, né? Ela quer fazer aquilo. Ela tem prazer. Que vai semancipando, né? E vai evoluindo ao longo do filme. E é feliz, é alegre, né? É um gozo alegre. E, sem dar muito spoiler, mas ela tem o corpo de mulher e a liberdade da criança, né? Sim, perfeito, Zanin. Muito legal. Vamos falar agora de Assassinos da Lua das Flores, de Martins Corsese. A película é baseada em crimes brutais contra indígenas que viviam num território onde, nos anos 1920, foi encontrado muito petróleo. Zanin, o que traz de novidade esse filme, com 11 indicações ao Oscar? Olha, a primeira coisa a ser lembrada é que é um filme que é baseado num caso real. Caso real mesmo desses indígenas, Osage é o nome da etnia deles, que acabaram sendo expulsos... Vê que paradoxo. Acabaram sendo expulsos das terras originárias dele e foram colocados num lugar que era o pior possível, chão pedregoso, que não dava muita agricultura, que era o pior lugar possível. Só que esse pior lugar possível estava em cima de um gigantesco lençol de petróleo. Então, esses indígenas se transformaram em milionários quando o petróleo foi descoberto. E, por incrível que pareça, o fato deles terem se tornado milionários foi a pior desgraça que podia acontecer com eles, porque a riqueza deles passou a ser cobiçada pelos brancos, e se instaurou um processo de assassinato em massa com muita sutileza para tomar posse daquelas terras tão preciosas. E esse filme descreve isso que poderia ser quase que um mito originário da fundação da riqueza da nação americana, baseado sobre a exploração dos povos originários. Serve como uma metáfora e é brilhantemente dirigido pelo Martin Scorsese, que é um mestre absoluto do cinema. E numa dobradinha nova com o Leonardo Castro, né? Pois é. Incrível. E aos 81 anos, né? Com muita vitalidade, plena performance. Com muita vitalidade, cheio de projetos, assim, e com o domínio total da arte dele. Isso é uma beleza de você ver um artista em plena posse das suas faculdades. Na maturidade. E contemporâneo, né? Totalmente. Demais, né? Totalmente. Bom, vamos agora então falar de outro mundo mágico, que é o filme Barbie. Sucesso de público, oito indicações ao Oscar. Mas há uma coisa estranha aí em torno das indicações, que o ator Ryan Gosling, que faz par romântico da Barbie, interpretado por Margot Robbie, foi indicado ao prêmio de melhor ator. Já a atriz que faz a personagem principal, que dá nome à obra, não foi indicada. Zanin, o que aconteceu aí com a academia? Foi injustiça? Ela merecia ter sido indicada? Inclusive, a diretora também não foi indicada, né? É, o que aconteceu eu não sei, porque é muito complicado você tirar conclusões de um colégio eleitoral que é composto por quase 10 mil votantes. Não é uma meia dúzia que reúne num festival e decide, vamos premiar esse, não vamos premiar aquele e tal, e não sei o que. Dá para você combinar um resultado. Num colégio eleitoral grande como esse é difícil. Agora, a gente pode pensar o seguinte, eu acho que foi um sinal para o filme, que foi muito badalado, teve muito sucesso de público, né? Foi feito pela Greta, que é uma diretora reconhecidamente talentosa, mas interpretado pela Margot Robbie, que é também uma atriz muito talentosa, mas o filme é, na minha visão, um longo comercial disfarçado da fábrica de bonecas Mattel, que fabrica as bonecas Barbie, que ficaram desatualizadas, e com essa história, que é uma história de viés, seria uma história de viés feminista, a fábrica atualiza, reformula, como se dizia, reposiciona a imagem da Barbie, né? E eu acho que esse colégio eleitoral percebeu essa fragilidade do filme e acabou, vamos dizer assim, entre aspas, punindo o filme, não indicando tanto a diretora quanto a atriz principal. E, Ara, você acha que tem fôlego para concorrer com outras categorias? O que você acha, Iara? Acho que não. Talvez uma ou outra categoria. Sim, alguma coisa vai levar, é claro. Mas eu acho, eu só sinto a Greta não ter sido indicada, assim, porque eu gostaria de vê-la, assim, mesmo com todo esse compromisso que você diz aí com a Mattel, né? Essa corrupção, de alguma forma, da própria obra de arte dela. Mas eu gostaria de vê-la, porque é uma jovem diretora. Talentosa. É talentosíssima, cheia de vontades, autorias. Eu acho, e o projeto dela, eu acho, né, Zaninha? Eu acho que é o projeto dela, Barbie, né? É. É uma ideia dela. Não sei se é uma ideia dela ou foi uma ideia que foi comprada por ela, encomendada pela indústria. Mas eu acho que ela merecia estar lá. Ela, com certeza, é muito talentosa e já fez outras coisas bem melhores e, com certeza, ela vai estar várias outras vezes entre as finalistas. Então, agora a gente vai falar de um filme que deixa uma dúvida no ar, que é o filme francês Anatomia de uma Queda. Ele venceu o Festival de Cannes e chega disputando cinco categorias no Oscar. Anatomia de uma Queda se desenrola em torno da morte de um pai que cai de uma janela de casa. A mãe é considerada suspeita pela justiça e a história é desenvolvida em torno do julgamento dessa mulher, interpretada brilhantemente pela atriz alemã Sandra Hiller. O jovem ator Maylo Machado Graner, que faz o filho quase cego do casal, tem uma atuação intensa e marcante também, um tanto surpreendente porque é uma criança, né, Zanin? Anatomia de uma Queda leva algum Oscar? Eu acho que pode levar, sim. Na minha opinião, é um filmaço. Filmaço. Até o cachorro é bom, né? O cachorro dá um show de moto. O cachorro dá um show, cara. E o cachorro chama Messi, o nome dele. Então, o cara é um craque. O cachorro é um craque. O cachorro é um craque. O que você achou, Yara, do filme? Ah, eu achei um filmaço, cara. E ele discute essa questão das narrativas, né? O que é verdade. E que, num tribunal, o que interessa é a verdade jurídica. É quem ganhou... Quem é a melhor narrativa é de quem é. Exato. E eu tenho... Dizem que a Sandra Hiller perguntou para a diretora se a personagem era culpada. Ela disse, não sei. Interprete-a como se ela fosse inocente. Isso é incrível, né? E ela dá um show, né, Yara? Você como atriz, o que você diz? Nossa, maravilhosa, cara. E depois a gente também... Ela está em dois filmes incríveis e com modulações completamente diferentes, né? Né, Zanin? A Sandra Hiller. Eu diria quase que opostas, né? Opostas, claro. Ela vem, já é conhecida, de um filme alemão chamado Tony Herdman. E que ela está brilhante também, né? E foi revelada para nós por esse filme. E ela é uma atriz, assim, fantástica. Ela é fenomenal. Maravilhosa. E também a gente tem que destacar o trabalho de direção dessa cineasta, que é a Justine Trouillet, que é fantástico, de manter a atenção num filme que é segurado o tempo todo por essa relação de ambiguidade. Você não sabe para onde o filme vai. Às vezes você tem certeza de alguma coisa e que você é desmentido na sequência seguinte. então você não tem não tem onde se apegar, assim, de um ponto de vista fixo. Eu acho que é muito interessante esse jogo que o filme faz com o espectador. Ele é exigente com o espectador. Você participa do filme. E ela faz opressões de cenas, exatamente, né, para a gente ficar nessa ambiguidade, né? E eu acho que ela é forte concorrente também, ao Oscar de melhor atriz. Ah, sim. Ah, também. Ela está difícil, né? Mas ela é... Como a Yara lembrou, está em dois papéis. Dois papéis. É, ela é muito merecida. Sim. Vamos voltar aos horrores da Segunda Grande Guerra, falando agora de zona de interesse. O filme não mostra uma única cena de extermínio, nenhuma cena de violência, mas a presença da morte percorre o filme com uma sutileza incrível. Vale lembrar que a atriz principal é a mesma protagonista de Anatomia de uma Queda, que a gente falou agora, a alemã Sandra Hiller. Pense bem, uma família bem-sucedida vive numa casa enorme, com todo conforto, enquanto o vizinho ao lado é o campo de concentração de Auschwitz. O chefe da família comanda o extermínio no campo que executou mais de um milhão de pessoas. Zanin, um filme que aborda o Holocausto através de tantas sutilezas, tem chances no Oscar? Tem chances exatamente por causa disso, eu acho. É um tratamento totalmente original do Holocausto, essa tragédia da humanidade que já inspirou centenas e centenas de filmes. É um tema muito tratado pelo cinema, mas nunca que eu conheça dessa forma, ou seja, de uma forma indireta. Então, como você descreveu muito bem, você tem uma família que vive numa casa encantadora, com piscina, com jardim, com horta, com tudo, crianças moráveis, aquela família que a gente costuma chamar de comercial, de margarina, perfeita, todo mundo saudável, bonito, tal, vizinha exatamente a um campo de extermínio na Segunda Guerra. e a presença daquela câmera de horrores chega indiretamente. Você ouve alguns gritos, né? O vento traz algumas cinzas que você não sabe. Isso, e ele dá aos poucos. É arrepiante, é arrepiante, né? E é tudo feito de uma forma indireta e você tem aquela família assim, vivendo placidamente, chega uma hora que o marido fica sabendo que ele vai ser transferido para outro local e a personagem interpretada pela Sandra Vila fica desesperada. Nossa, mas nós arranjamos um lugar perfeito para nós aqui. Por que nós não temos o que sair agora? Que revolta, né? É. Então é isso, quer dizer, é o horror tratado com uma frieza Uma banalidade total. É o que se chama banalidade do mal, que é um termo da Hannah Arendt, né? Sobre o julgamento do nazista do Weichmann. Nossa, para mim, eu daria o Oscar para esse filme. É, esse filme. Porque eu acho que ele é, assim, uma experimentação também de linguagem muito grande. Ele vai além, ele é desmedido, assim, no que diz respeito, né? Assim, o que a gente entende de uma obra cinematográfica. Ele vai além, ele se derrama, né? em experimentação. Eu, particularmente, quase saí do cinema, sabe? Eu fiquei... É, incômodo. Quase tive um pânico ali. Ele é incômodo. Eu fiquei panicada, né? De tão incômodo que é. E a personagem da Sandra Hiller... É. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Ela incomoda. E é uma história real, né? É uma história real. É, sim. É, uma história real. É, você imagina. Sim. E ele filma maravilhosamente bem. Eu não me engano. Olha, a trilha sonora é demais, né? Edição de som. É uma coisa absurda. Porque ele trabalha muito com o off. Com o que você escuta. Você não está vendo, mas você está ouvindo. Você está escutando. As cenas vão filtrando os sons. E isso vai te dando terror. Exatamente. Porque se você só escuta, você imagina o que você quiser. Aí o céu é o limite, né? Cada espectador imagina o que quer para os horrores. É. Incrível. É um trabalho incrível. Incrível. Eu quero ouvir agora os comentários do nosso crítico de cinema, Luiz Anin, sobre o filme norte-americano Maestro. Trata-se de um filme biográfico sobre a vida de um dos maiores talentos da música dos Estados Unidos do século XX, o compositor, pianista e maestro Leonard Bernstein. Quem encarna o personagem do músico é o notável ator Bradley Cooper, que também protagonizou em 2018 o filme Nasce Uma Estrela. Bradley também assina a direção da película. E eu queria saber, Zanin, quais são as chances de maestro nesse Oscar? Eu acho que tem chances em algumas categorias. É um filme que não é, na minha maneira de ver, não é um filme perfeito. Ele é bem dirigido, ele trabalha com uma fotografia em preto e branco, que é bastante interessante, fotografia de época. Ele próprio, como você falou, interpreta o personagem principal, que é o grande maestro e compositor Leonard Bernstein. Eu achei o seguinte, eu como espectador, que ele presta muito mais atenção na vida pessoal do Bernstein e na relação dele com a mulher dele, Felicia, que é interpretada pela Carrie Mulligan. Muito bem, por sinal, também. E muito menos na trajetória artística dele. Eu acho que a trajetória artística do Bernstein fica muito em segundo plano. É uma opção, naturalmente. Eu, como espectador, senti mais falta de um entrelaçamento entre vida pessoal e carreira artística, que não estão separadas. Mas é um filme bastante interessante. Eu gostei de ver, tive prazer em ver o filme. E eu acho que o trabalho dele é muito bom. Ele foi... Houve uma pequena polêmica a respeito da prótese nasal que ele usou, foi considerada antissemita, tal, não sei o que. Isso é coisa do nosso tempo. Qualquer coisa se presta a uma polêmica fundamentada ou não. Mas isso parece também que ficou lá pra trás. Mas eu lembro que na época da estreia do filme houve essa polêmica, grupos se sentiram ofendidos e tal. A Nicole Kidman usou na vez de New Wolf, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E é um trabalho de caracterização e maquiagem. que precisa considerar, né? É impressionante, assim. Primeira cena do filme quando a gente vê ele. Yara, o que você achou da atuação do Bradley Cooper? Ah, eu acho ele ótimo ator. Eu sou fã dele. Eu acho que é um filme meio chato, assim. Me aborreceu. Mas eu gostei muito de conhecer a vida do Mestad. Porque eu achei ele um cara muito livre. Eu acho, inclusive, que ele... O Zanin estava falando desse momento moralista que a gente está vivendo, em que tudo é um problema, né? Esse mundo pudico que a gente está. E ele é uma personagem que pode ser um estandarte, assim, de liberdade, né? De como se viver sincera e livremente no mundo e na vida, sabe? Então, fiquei muito fã dele. Eu não conhecia nada e isso... Achei muito bom. Então, vamos lá, Zanin. Agora, vamos falar de mais um longa-metragem norte-americano indicado ao Oscar, que é o filme ficção americana. Trata-se de uma comédia dramática escrita e dirigida por Cordy Jefferson e quem faz o protagonista é o ator Jeffrey Wright. O filme é uma crítica ao mercado editorial dos Estados Unidos que normalmente traz as personagens negras ocupando papéis clichês, como escravizados, criminosos, perseguidos pela polícia, serviçais. Zanin, o que o filme ficção americana traz de especial para estar concorrendo ao Oscar? Olha, ele é um filme que põe o dedo na ferida de algumas questões contemporâneas. Aquele tipo de filme assim, eu fui sem nenhuma expectativa ver esse filme e acabei super me interessando porque eu achei bem legal a maneira satírica como ele trata do seguinte assunto. O personagem do Jeffrey Wright, que é um senhor ator cá entre nós, ele faz um papel assim, uma interpretação minimalista assim, mas bastante intensa, né? E o que que ele é? Ele é um professor, ele é um intelectual negro que escreve livros sofisticadíssimos, escritos num inglês perfeito, magnífico, tal. Ele é um grande intelectual e não vende quase nada. E ele percebe que outras pessoas que usam um inglês mais tosco, mais baseado em violências, mais baseado em esterótipos e clichês depreciativos sobre a negritude, estão nas listas do best-seller. Ele fica revoltado e resolve escrever um livro desse tipo só para brincar, só para brincar com o editor dele. Mas o editor resolve publicar esse livro e o livro dele um tremendo sucesso. Então, ele tem esse tom de comédia e crítica em relação a isso, de como essa defesa de inclusão das minorias, o oquismo norte-americano, que é tão justo nas suas reivindicações, mas ao mesmo tempo pode levar a uma série de distorções culturais, o uso de clichês para finalidades comerciais. E esse é um filme que toca nessa ferida. De uma maneira que eu achei bastante engraçada, bastante prazerosa de se ver e bastante corajosa, porque é um tema que as pessoas não costumam tocar, porque isso pode valer cancelamentos terríveis de redes sociais. Gostei do filme. Bacana. Então, vamos lá. Vamos falar de mais um filme norte-americano indicado ao Oscar, que é Os Rejeitados. A história envolve um professor rabugento, interpretado pelo talentoso Paul Diamatti, que precisa ficar na escola com um grupo de alunos sem família, considerados rejeitados, durante as festas de fim de ano. O mestre acaba estreitando laços de maneira surpreendente com um aluno rebelde que tenta superar a ausência do pai e o abandono da mãe, que só pensa no novo casamento. A cozinheira-chefe da escola, interpretada por Davine Joy Randolph, tem um papel importante na complicada relação entre o professor e o estudante rebelde. Zanin, Os Rejeitados são, de fato, um sério concorrente? Não sei se é um sério concorrente, não, mas é um filme assim que surpreendeu. Também é um filme que a gente vê como um filme pequeno. Pequeno, vamos entender, não no sentido que ele seja menor que os outros, mas que é um filme assim que não tem um lançamento tão badalado, nada. E é um filme que se impõe pela qualidade. Eu acho que o Jamat é o diferencial nesse filme. Ele faz esse papel desse professor que tem um passado complicado, tal, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e tem esse relacionamento que às vezes pode parecer um relacionamento abusivo com os alunos, mas que acaba sendo um relacionamento de um professor exigente e que deseja o crescimento dos alunos. E tem esse papel da Divine que está sendo considerada uma grande favorita para o prêmio de atriz com a de Juventus. Que ela está demais, demais, demais e os três arrebentam. Na verdade, tanto ela quanto o professor e o aluno que são os que ficam juntos para o Natal enquanto todo mundo vai festejar com suas famílias. Eles ficam presos praticamente exilados do convívio social numa escola e é do relacionamento deles que brota o encanto desse filme. Que é um filme super legal, humanista, cheio de charme, cheio às vezes de tiradas irônicas do Jamat, que ele faz tão bem, bem dele. Ele encarna isso. É, ele é um cara bastante conhecido do cinema chamado Independente dos Estados Unidos. Ele é um grande ator. Eu estou apaixonada por essa atriz. O que você acha da Vine nesse filme? Ela é maravilhosa. E ela não precisa em nenhum momento fazer muito. Eu sinto que ela tem um comedimento que faz com que ela seja essa atriz que ela é. Muito sincera. E ela não faz muito. Ela não precisa chorar, ela não precisa gritar, ela não precisa, não tem nenhum estionismo, nada. ela está ali em plena presença, em relação a todas aquelas cenas, aquelas circunstâncias que ela é colocada. Adorei ela. O filme passa a verdade, né? É, muito legal. Bom, então, para fechar a lista de indicados a melhor filme, vamos falar de um dos meus filmes prediletos, que é Vidas Passadas. O filme é rodado na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. A história é baseada na vida da diretora coreana Celine Song, que teve de se mudar da Coreia na adolescência e no filme Nora, interpretada por Greta Lee, se muda com os pais para o Canadá e deixa na Coreia um grande amigo que é o Haesang, interpretado pelo galã Tell You. Quando adulta, Nora torna-se uma escritora e se muda para Nova York. Ela se casa, segue sua vida, mas a saudade do amigo de infância está sempre presente. Já adultos, os amigos se reencontram, depois de décadas sem se ver, e a diretora consegue transitar num universo que envolve muitas emoções, sem cair em clichês nem perguices. É um filme extremamente tocante, sensível, uma aula de direção e atuação. Me diz, Anin, Vidas Passadas é um dos mais importantes candidatos a levar o Oscar? Tem uma indicação, né? É, acho que só tem uma indicação. É, mas não sei se tem grandes chances, mas é um filme assim, tocante pelo intimismo, né? Depois dessa bela crítica que você fez na sua pergunta. Ela é uma apaixonada pelo filme. Ela é uma apaixonada pelo filme, né? Eu devo dizer para você também que eu fiquei muito tocado pelo filme, porque é um filme que traz uma questão muito interessante da vida subjetiva das pessoas, né? Que é sobre o passado, né? O passado que não passa, né? O passado que depois é recuperado, mas sobre uma outra forma. No caso, ela encontra essa, né? Quer dizer, eu, a personagem tem uma vida, eles têm um relacionamento, a personagem dela vai para o Canadá primeiro, depois para os Estados Unidos, passam-se os anos, cada um dos personagens vai vivendo suas próprias vidas até que chega o momento que se reencontra. E o que é esse reencontro? É um reencontro dentro do presente ou um reencontro dentro do passado? Quem cada um deles está vendo? Está vendo uma pessoa que já envelheceu há alguns anos e teve sua vida própria, outros amores, desenvolveu sua profissão e tudo mais? Ou é aquela figura talvez idealizada que ficou no passado? Então, é um filme muito sutil e muito profundo na sua aparente simplicidade sobre essa questão da subjetividade humana e da subjetividade humana quando ela se transforma em amor ou em amizade. Eu acho que o filme é uma pequena joia que medita sobre esse aspecto da vida humana. e a Celine Song é estreante como diretora e roteirista e só escolhas acertadas. É assim, sim. O filme você fica dentro do filme o tempo todo. Você não se distancia do filme. Ele te conquista. Muito. A Yara já nos bastidores me confidenciou que chorou muito, né, Yara? O que você achou da atuação da atriz? Nossa, falando dessa coisa da subjetividade, tem uma cena que é tão bonita que é quando ela sonha em coreano, porque ela cumpriu uma diáspora até que os coreanos têm que fazer porque a Coreia a gente sabe que é um país que foi, assim, ele foi assolado pela guerra, pelo Japão, pela Rússia, pelos Estados Unidos. Foi muito. E aí ela cumpre essa diáspora. Ela é filha de artistas também, né? Ela também é uma artista e tem um momento que é muito bonito que apesar dela estar ali, que ela está completamente ligada aos Estados Unidos e é o lugar que ela quer, mas ela sonha em coreano. Isso é demais, assim. E é esse lugar que ninguém consegue chegar além da gente mesmo, né? Tem um lugar que é do sonho, que é da vida íntima. E por mais que você expresse, né, em obras, como ela vai, talvez, expressaria, né, como dramaturga, mas tem um lugar da vida íntima que ele é indizível, ele é impenetrável e é muito lindo. Eu fiquei muito emocionada. E às vezes, às vezes, a arte é capaz de tocar. É, a arte é super capaz, mas é como se ela, ela desenvolvesse uma linguagem diferente, que não é essa linguagem lógica, é a linguagem dos sentidos, que é um lugar que também não é um lugar traduzível, né? É um lugar que eu acho que é isso que eu senti, por exemplo, que a Débora falou, que eu chorei. Cara, eu achei que eu fosse desmaiar e eu choro. E eu não sei te explicar porquê, mas é muito sentimento ali, né, Zanine? Todo mundo que viveu um pouco. E ao mesmo tempo um sentimento muito contido, né? Nunca vi um drama aberto, assim, uma coisa que o que é te chantagear, jamais, né? Tanto é que... É tudo uma sutileza, assim, muito grande. E no final, por exemplo, vou dar spoiler, ele poderia ir, por exemplo, para o ator, a câmera poderia ir para o ator e ela vai para a janela do carro para o tempo passar. Então, o tempo também é um personagem muito importante do filme. E eu acho que nos meus 57 anos isso também fez diferença para o meu choro. Ah, que lindo. Zanine, antes da gente encerrar o programa, eu gostaria que fizesse um breve panorama dos indicados ao Oscar de melhor filme internacional. Vamos lá? Eu vou falando aqui o nome do filme e você... Vamos lá. Eu, Capitão, o que você me diz? Olha, para mim, é o meu favorito. Só digo isso. Não, mas eu vou dizer mais outra coisa. É um filme dirigido pelo italiano Matteo Garoni, que já fez um filme muito famoso, um filme sobre a máfia napolitânia, chamada Gomorra. E aqui, ele flagra a trajetória de dois garotos de Dakar até a tentativa de atravessar o mar e imigrar para a Itália. É a tragédia da imigração na Europa, de pessoas que se lançam a essa aventura, sob qualquer condição, arriscando suas vidas para buscar uma vida melhor no continente europeu. E são tão maltratadas e tão mal recebidas e tão discriminadas quando conseguem finalmente ficar nesses países. A novidade desse filme é que, em relação a outros que colocam sempre o foco sobre a travessia marítima, que é onde se dá a maior parte das tragédias. A maior parte desse filme é a trajetória terrestre dos países, que eles vão de Dakar até, eles têm que atravessar o norte da África, atravessar o deserto do Saara, entrar na Líbia, chegar na capital da Líbia, Trípoli, que é a beira-maria, e lá tentar a travessia marítima. E eles encontram todas as dificuldades e todas as violências, o filme é violento, tem partes violentas, pesado, mas também encontram solidariedade, encontram tanto a maldade quanto a bondade humana, que também existe, nem sempre é retratada no cinema. É um filme comovente, esse também, eu fiquei muito tocado por esse filme. E o que você me diz de Dias Perfeitos? Dias Perfeitos é um filme absolutamente incrível. É um filme que foi inscrito pelo Japão como para esse Oscar de melhor filme internacional, mas é dirigido por um alemão muito famoso, que é o Vim Venders, e ele tem uma origem estranhíssima. O Vim Venders foi convidado a fazer uma série de esportes comerciais sobre os magníficos banheiros públicos de Tóquio, que são, por exemplo, banheiros públicos para o mundo inteiro. E ele foi, ficou impressionado, só que ele fez uma contraproposta, falei, eu estou tão impressionado que eu não quero fazer publicidade, eu quero fazer um filme de ficção sobre isso. e ele faz e cria um personagem maravilhoso, que é um senhor de meia-idade, que leva o trabalho dele a sério. Ele é um limpador de sanitários, de banheiros públicos, que eleva o seu serviço à categoria de arte, a perfeição. E ele é um ser sofisticadíssimo, ele volta para a casa dele, ele lê alta literatura, ele gosta muito de ler Falkner, por exemplo, ouve música clássica e música popular, assim, da melhor qualidade. Ele é um senhor muito sofisticado. E ele tem todo um passado que vai aparecendo ao longo do filme. Esse filme é outra pequena joia, assim, que você fica encantado. E é um diálogo do Vin Venders com um cineasta japonês que ele adora muito, que é o Ozu, que é o cineasta japonês da vida íntima, da vida familiar, da simplicidade como virtude, da simplicidade e da depuração como uma forma superior de sabedoria. Isso está nesse filme. Ah, que demais. Afe de ver. O filme Zona de Interesse, que a gente já falou, também concorre nessa categoria de filme internacional, já falamos. Já falamos. A Sociedade da Neve, que é um filme extremamente bem feito, aflitivo para mim, eu achei, pessoalmente. Ele tem chances? Tem. Tem, porque é um filme muito forte. É um filme muito forte. Não sei se ele é capaz de derrotar o filme do Jonathan Glazer. Acho que não, que é o favorito. Mas eu acho que ele tem chances mesmo. É um filme muito bom sobre um caso real, que é uma equipe de rugby uruguaia, que ia disputar uma partida em Santiago do Chile. O avião se acidentou sobre os Andes. Uma parte dos passageiros morreu. Outra parte sobreviveu, só que eles ficaram lá isolados um tempão. Ninguém encontrava o avião. As buscas foram suspensas e eles tiveram que tentar sobreviver do que eles podiam. aí vocês imaginam como é que foi essa tragédia. Já houve um documentário muito bom sobre esse mesmo caso. E esse é um filme de ficção muito próximo dos fatos reais e tem um caso assim, tem um viés, um caso não, um viés que eu achei muito interessante. esse diretor, que é o Bayona, que é um diretor espanhol, ele foca aquele caso tanto na tragédia daquelas pessoas que estão naquela situação afetiva, quanto na capacidade de solidariedade entre elas e os sobreviventes para se organizar como grupo para tentar escapar daquela situação. então é uma coisa muito emocionante de você ver como as pessoas podem se dar as mãos e serem solidárias umas com as outras e como isso é uma arma poderosa em situações limites como é. Verdade. E o que você me diz do filme A Sala dos Professores? Eu achei muito interessante esse filme. Ele vem numa tradição de filmes que remontam lá para os anos 30. Já foram feitos vários filmes nessa linha que pegam a escola como uma espécie de um microcosmo da sociedade. A escola como um lugar de conflitos e que passa a ser um retrato da sociedade em sua forma mais ampla, onde as tensões da sociedade se exprimem. E aí, no caso, é um filme dirigido por um cineasta alemão, porém de origem turca e que teve a experiência da discriminação na infância dele. Então, de uma certa forma, é autobiográfico nesse sentido de que ele deve ter sentido na pele o que significava ser um aluno descendente de turcos numa escola de maioria alemã. E acontece isso nessa escola, uma escola que é tida como perfeita, bastante adequada ao politicamente correto dos nossos tempos, em que tudo tem que ser feito de forma não prejudicada a ninguém, uma escola que se quer cada vez mais justa, porém, começam a acontecer algumas anomalias na escola, alguns roubos, alguns furtos começam a acontecer. e, naturalmente, o primeiro a ser eleito como suspeito é um garotinho de origem turco. E essa professora, que é a personagem principal do filme, ela tenta conduzir aquilo sem nenhum preconceito, mas, ao mesmo tempo, ela é envolvida por colegas na sala de professores, que é o espaço onde se dá esse drama, na sala de professores. E ela mesma acha que ela está sendo furtada também. E ela deixa um computador ligado, com a câmera do computador ligado, e ela flagra algumas imagens de uma pessoa que está tirando dinheiro da bolsa dela. Mas as imagens não estão muito nítidas, apenas aparece uma parte da roupa dessa pessoa. Mas essa parte da roupa se parece com a vestimenta de uma mulher que é funcionária da escola. Então, ela se vê nesse dilema de, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar isso em nome da suposta solidariedade, ou eu vou acusar essa mulher sem ter totalmente a certeza de que foi ela? E isso desencadeia, assim, numa escola que antes vivia na harmonia, desencadeia, assim, uma bagunça infernal, os alunos ficam revoltados, e é muito interessante de você ver, através dessa situação escolar, vê-la como um filtro que te mostra as contradições da nossa sociedade no seu sentido mais amplo. Eu gostei muito do filme, achei bem inteligente, bem instigante. Perfeito. Agora, uma coisa que me impressionou muito esse ano é que só tem filmaço. Muito filmaço. Né? Porque até é incomum, porque tem anos que tem os filmes mornos, né? Só filmes bons, tá difícil, né, esse ano. O que você acha, Zanin? Eu achei também, fiquei surpreso, né? Sim. Mas é bom a gente não ir se acostumando. É. Não vai ser sempre assim, não é regra, não. Mas é legal isso. E filmes muito políticos também. Eu acho que é bem interessante você ter uma disputa em que alguns vão levar os prêmios e outros vão ficar de fora, né, necessariamente, mas que apresenta, assim, candidatos e candidatas, assim, de tão grande qualidade que deixam para nós, espectadores, assim, um resto, assim, de fruição que a gente teve ao ver os filmes, né, de inteligência, né, de abertura, de sensibilidade. Na verdade, os grandes premiados somos nós, né? Nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Bom, então, antes de encerrar, eu queria dedicar esse programa às mulheres. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, principalmente essas grandes atrizes que estão arrebentando nos filmes que vão concorrer ao Oscar. E o TVT Especial Oscar 2024, está chegando ao fim e agora que você tem um bom apanhado sobre os filmes que concorrem ao Oscar, qual deles você acha que ganha o melhor filme? Diz aí. Sinceramente, não está nada fácil, a gente falou aqui, né, só filmaço. E eu quero agradecer a valiosa contribuição do craque Luiz Anin, uma enciclopédia de cinema ambulante e também a contribuição luxuosa da atriz Yara de Novaes pelos comentários sempre muito interessantes. Muito obrigada. e você fique com o nosso carinhoso abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!